Não quero ser santa pela metade, escolho tudo. Essa foi uma das frases ditas pela grande doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nascida na França, em uma família muito temente a Deus, Teresinha foi a caçula de nove irmãos. Um de quatro morreram com pouca idade, restando as outras quatro irmãs, que também se tornaram freiras. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância, mas sua história mostra um caminho de amadurecimento em meio a muitos sofrimentos. Como, por exemplo, a perda de sua mãe quando tinha quatro anos, a ida de suas irmãs para o Carmelo, a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Quando tinha apenas 15 anos, Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas ainda não poderia por causa das regras da igreja. Mesmo assim, ela não desistiu. Em uma viagem feita à Itália, teve a ousadia de pedir a autorização ao Papa Leão XIII para entrar no Carmelo e ele concedeu. Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia... Sigamos o caminho da simplicidade. Nos entreguemos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo, busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Ela ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos famosos santos da igreja, mas conseguia fazer pequenas coisas. E eram nessas pequenas coisas que estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Em seu leito de morte com apenas 24 anos, disse suas últimas palavras... Ó, amo, Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças por todo o mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós! Legenda Adriana Zanotto